Estou com o Porto a fazer coisas diferentes do que fizemos nesse jogo, principalmente no último jogo da Taça da Liga, que acho que o jogo de campeonato em casa tivemos muitas situações para ganhar e com uma vantagem confortável. De qualquer maneira, o que conta são as bolas dentro da baliza e aquelas não se sofrem. E nesse sentido, e naquilo que é a dinâmica da equipa, com bola e sem bola, fazer mais e melhor do que fizemos nos últimos jogos posterior. Há coisas a melhorar? Obviamente que sim. Temos muitas situações que temos de melhorar, temos de trabalhar. Por isso é que nós somos os eternos insatisfeitos e sabemos que podemos fazer mais e melhor, sem dúvida nenhuma. Mas se calhar são as duas oportunidades do Nico Gonzalez, a oportunidade do Dani. Estamos a falar que bolas passaram a sentimos. Se ganhássemos 3-4-1 no Bessa, as coisas eram completamente diferentes e tínhamos sido eficazes nesse jogo e se calhar não estávamos com a conversa ou não tínhamos os tais palhaços joguem à bola que tivemos no final do jogo, que faz parte. Enfim, mas o futebol é isto. O futebol ali na vida nós vivemos os resultados. E como os resultados não são positivos, estamos a 5 pontos do líder do campeonato neste momento. Queremos estar em primeiro? Queremos. Mas não podemos esquecer que somos das 16 melhores equipas da Europa. Passámos as oitavas de final da Liga dos Campeões. E parece que tudo está... Não, queríamos estar na Final Four, queríamos estar na liderança do campeonato, mas a verdade é que estamos a 5 pontos, temos que receber os nossos rivais que estão à nossa frente em nossa casa, estamos entre as 16 melhores equipas da Europa e com isto não quer dizer que a exigência seja menor no jogo da manhã, porque amanhã é um jogo eliminado que queremos passar e queremos ganhar. O Futebol Clube do Porto foi perdendo muitos jogadores e de grandíssima qualidade e não foi por isso que deixou de se reinventar e de criar novas dinâmicas e de ter equipas, como o Rui disse bem, a jogar de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, ganhar o jogo. E não vamos deixar de o fazer. Se há alguma crise de identidade, sou eu que a tenho com certeza. A equipa está lá e responde àquilo que eu quero. Com maior ou menor dificuldade, eles tentam meter cá para fora aquilo que nós temos pedido, nem sempre bem, o treinador também nem sempre bem, estamos aqui todos para trabalhar e para melhorar. Uma coisa é ter contratações, outra coisa é ter reforços. E com isto não estou a dizer que os que vieram não são reforços, são reforços. São reforços, mas a seu tempo, porque é mesmo assim. Como já me foi perguntado algumas vezes aqui, sim, eu gostaria de ter o Ronaldo, o Messi, nos seus melhores anos, e disseram, eram reforços. Depois nós fazemos contratações ao longo dos anos. E alguns são verdadeiramente depois, mais tarde, reforços. Mas isto não é só no Fogo Porto, é em todas as equipas. Eu sei que o adepto tem muita pressa. Porquê? Porque noutro contexto, noutras equipas, esses mesmos jogadores deram uma resposta positiva. Mas depois começamos a ver, mas que equipas é que eram? Não lutavam para quê? Qual era, no fundo, os objetivos dessas mesmas equipas? E no Fogo Porto é um bocadinho diferente.